Onde é que dá, olha o sol O céu vai gelar no coração O calor é demais, a dança Canta porque a língua é bem E a língua é bem E o amor da escravidão E a língua é bem E a língua é bem Melhor não ter pra não beber Contra o mundo que um dia não falta Ele é o furacão A língua é bem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL